Bom dia, boa tarde, boa noite e você para quem está assistindo esse vídeo, não sei qual horário, mas sejam bem-vindos ao canal Gleiton Freire, que sou eu mesmo que vos fala. Olha só, estou recebendo aqui essa câmera Sony NX5, vamos ver qual é o defeito dela, ligando-a. Sony, demorou mais de 3 segundos para acionar. Vamos ver aqui, já apareceu o defeito dela, foco, erro de foco, C3260, escuta só aquele barulhinho tradicional do motor do zoom. É isso aí, foco, erro de foco, C3260, você pode estar se perguntando, não, mas ela está focando. Não, isso aqui é o zoom, o foco dela está solto. Partiu a bobina, então vamos fazer o reparo agora. São exatamente 17 horas e 55 minutos do dia 13 de julho de 2022. Fazendo só esse vídeozinho rápido aqui para registro. E olha só, aqui está o problema, a bobina do foco, olha só, a cola partiu, partiu o contato aqui, né? Aí causa o problema, que é aquele erro de foco C3260. A lente está aqui desmontada, está aqui a câmera toda desmontada. E vamos fazer agora o reparo. E voltamos daqui a pouco. Olha só, a lente já está montada, já foi reparado aqui o foco, a lente já está montada. Já vou colocar aqui no corpo da câmera. E vamos testar como foi que ficou. Pronto, foi colocado o último flex, que é o flex do, que liga a câmera, né? E vamos fazer o teste agora. Deixa eu colocar, pegar uma bateria aqui. São exatamente agora 19 horas e 19 minutos. 19, 7 da noite, 7 horas e... 7 horas e 7... 7 horas e 20 agora. Olha, o computadorzinho que marca 7 e 20. Está aqui, pronto. Ó. 7 e 20 do dia 13 de julho de 2022. Coloquei a bateria. Tá, está colocada. Tá, tá bem, filho. Vamos ligar a câmera agora. E vamos aguardar. 1, 2, 3. Olha só. Deixa eu tirar essa data aqui, depois eu vejo. Pronto. Está aqui a câmera. Zoom. Foco. Não tem mais o erro, né? Foi reparada a câmera com sucesso. Ok. Certo? Olha só. Mais uma câmera Sony NX5 reparada com sucesso. Se você tiver a sua câmera aqui, tiver a apresentar esse problema, envia pra cá. E se tiver jeito, a gente dá jeito. Faça um preço e um camarada, um preço justo. O WhatsApp vai estar aqui aparecendo na tela, né? Aqui em cima, na parte do vídeo. Por aqui. Por aqui assim. Por aqui. Ou por aqui. Qualquer canto aqui. E também na descrição do vídeo. Tá bom? Obrigado a todos por assistir. Deixa o seu like aí. Ajuda a nós aí a crescer e a divulgar esse nosso trabalho, o canal e tudo mais. Eita, a celular ia caindo agora. Eu não sei o jeito da celular, não. Desligando aqui. Vamos ligar novamente. Um, dois, três. Sony. Ok. Tá show. Tá garantido aqui. Até mais, pessoal. Vou agora terminar de colocar as tampinhas dela. Vou fazer uma limpeza. E é isso aí. Tchau.